Olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube, é um canal que representa um podcast feito por autistas e que de tempos em tempos lança vídeos para discutir autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores do Introvertendo e estou geralmente aqui representando a equipe do podcast para falar sobre alguns assuntos. E bem, nos últimos anos, todo ano, uma vez, eu faço uma lista de canais de autismo feitos por autistas. E aí, eu sempre gosto de explicar recorrentemente que o motivo principal de fazer essa lista é de documentar aquilo que a comunidade do autismo, que autistas estão fazendo na internet, no caso no YouTube, porque a gente sabe que na internet muita coisa se perde, a gente não tem uma memória digital, as pessoas criam um canal e depois de um tempo acaba. Então, por meio das listas, dá para a gente acompanhar um pouquinho o que existia em termos de canal de autismo feito por autistas em língua portuguesa. E uma coisa muito importante aqui a mencionar, esse aqui é o quarto ano e é o quarto vídeo que já faço sobre o assunto. Essa lista já mudou várias vezes, inclusive eu mudei também, né? Tem vídeo que eu estou ali no contexto pandêmico, um cabelão, barba, agora espero que esteja melhor, né? Mas, centrando no tema, se você está chegando aqui pela primeira vez e não viu os outros vídeos, os links vão estar aqui na descrição para você acompanhar, mas eu já vou falar quais são os critérios que eu utilizo, tá? O primeiro critério muito importante é o uso de palavra-chave. Para eu trazer os canais aqui na lista, eu me movo principalmente pela busca do YouTube, então eu digito quatro palavras, autismo, autista, Asperger e Espectro, que são os termos geralmente mais ligados automaticamente quando se pensa de autismo ou alguma coisa que autista vai fazer. E, além disso, eu levo em conta alguns critérios. Primeiro, canal que é feito por autista, pelo menos três vídeos nos últimos três meses e apenas autistas maiores de idade para garantir que a pessoa fez o material por conta própria. Vocês também, às vezes, comentam nos comentários, ah, o canal de alguém entrou, o canal de alguém não entrou, e aí eu sempre olho ali os critérios, se cabe dentro dessas questões e alguém recomendando alguma coisa ou outra eu também incluo na lista, tá? Porque, às vezes, a busca do YouTube também não é muito precisa. Mas, saindo um pouco aqui já dessa explicação, o ano de 2022 agora, né? Vou tentar fazer sempre os vídeos aqui, mais ou menos, no mês de abril, porque é uma época bastante importante e muitos canais que já apareceram em 2021 aparecem aqui de novo e outros que saíram em anos anteriores estão de volta. Então, vamos lá a essa lista. Letra A. Aspia Ventura. Letícia Soares une seu interesse por cinema e o seu diagnóstico do autismo para trazer vídeos de viagens e passeios que ela promove. Às vezes, alguns vídeos do canal dela são como curtas e ela mistura tudo isso com as questões do autismo. Autismo Make. Kenya Jill é mãe de autista e também autista. O seu canal traz trechos de live e conteúdos sobre relacionamentos, características do autismo e muitas outras questões. Autismo na ponta da língua. Alan foi diagnosticado com autismo na vida adulta e, a partir desse diagnóstico, ele começa a falar sobre várias coisas do autismo do ponto de vista da experiência, como sensibilidade sensorial, dificuldades em relacionamentos, trabalho e direitos dos autistas. Letra C. Canal Frater. Autismo e Altruísmo. William Castellano é o responsável pelo canal Frater, que aborda características do autismo, socialização, questões culturais e outros conteúdos, geralmente com vídeos longos. Klein sobre vida. Autismo, depressão e deficiência. Klein é autista e deficiente físico. A partir dessas duas experiências, ele discute deficiência, características sobre o autismo e questões da sociedade. Letra D. Diário de um autista. Marcos Petri é palestrante, escritor e autista e dono de um dos canais mais antigos aqui da nossa lista. Atualmente, ele também promove vídeos, concursos sobre autismo que são disponibilizados no canal dele. Letra F. Família Tagarela. Autismo e TDAH. Formada por uma família neurodivergente, mas com um comando de Thaís, que é autista, o canal aborda maternidade atípica, características do autismo e diagnóstico. Letra I. Introvertendo. Podcast sobre autismo que mantém esse canal é uma extensão do conteúdo em áudio que já existe sobre o introvertendo. Os vídeos mais recentes falam sobre questões da comunidade do autismo e reviews de livros. Letra J. João Pedro de Oliveira Mercês, artista autista. João Pedro é desenhista e autista. Ele une essas duas características no canal dele, em que ele fala, por exemplo, sobre orgulho autista e também processos de criação dos seus desenhos. Letra L. Léo Akira. Fundado em 2017, o canal do Léo Akira é um conjunto de vlogs sobre a sua experiência com autismo e outros diagnósticos. É um canal principalmente caracterizado pela ausência de cortes ou de edição dos vídeos. Letra M. Mundo autista. Sofia Mendonça e Selma Sueli Silva são jornalistas e autistas. Elas abordam várias questões relativas ao autismo, como diagnóstico, gênero, sexualidade, comunicação. E vale destacar que é o canal mais antigo aqui dessa lista. Letra P. Pensamentos de um autista. João Bosco Júnior é autista e iniciou o seu canal este ano. Ele fala sobre vários temas, como filmes sobre autismo, reações sensoriais, sexualidade, seletividade alimentar e entre outros. Professor Odir. Odir é professor universitário e também autista. No seu canal, ele aborda temas como neurodiversidade, diagnóstico, hiperfoco e outros assuntos. Letra R. Ricardo Oliveira, autismo pensante. Ricardo Oliveira, além de autista, é publicitário. Ele une vários temas de interesse, como autismo, política e mercado de trabalho, para discutir assuntos relacionados à deficiência, como neurodiversidade, direitos das pessoas com deficiência e até discussões mais voltadas à comunidade do autismo. Letra S. Se eu falar, não sai direito. Fábio, o tio Faso, descobriu ser autista tardiamente e também tem um filho autista. Ele aborda paternidade atípica, relacionamentos, questões do dia-a-dia enquanto autista adulto e outros assuntos. Letra U. Uma professora autista. Gi Vlaslik. Giovana Vlaslik é autista e professora de música. No canal dela, ela aborda vários temas, como diagnóstico de autismo, capacitismo, direitos de autistas e até questões sensoriais. Letra V. Vida de autista. Daniela Sales é autista com diagnóstico tardio e também escritora. Ela fundou o canal Vida de Autista há alguns anos atrás para falar sobre as suas experiências e envolvendo temas como diagnóstico, relacionamentos, crises e também sentimentos. Letra W. William Timura. Programador e pesquisador, William Timura é dono de um dos maiores canais aqui desta lista. Neste canal, ele aborda temas como diagnóstico, inclusão, evidências científicas e o ativismo do autismo. É isso, pessoal. Essa é a lista do ano de 2022. Lembrando que os canais que apareceram em 2021 e não apareceram neste foi porque não cumpriram aqueles critérios iniciais de regularidade e de produção. De tempos em tempos, alguns canais inclusive somem ou são excluídos. Mas se você conhece algum canal de autismo feito por autistas que cumpre esses critérios e não apareceu aqui, fala nos comentários, comente, deixe o seu comentário, fale quais desses canais você acompanha, que você curte, que você gosta. E eu fico aqui, na verdade, na expectativa de ano que vem trazer o quinto vídeo pelo quinto ano desse listão do Thiago Abreu sobre canais de autismo feito por autistas. Eu espero que isso ajude a documentar a história do autismo, principalmente feita por autistas, que é uma coisa que ainda não está muito forte na comunidade. O introvertendo aparece de tempos em tempos aqui, né? Eu, a Carol, o Luca, a Thaís, todos os integrantes do introvertendo de vez em quando falando sobre questões sobre autismo, mas sem uma regularidade definida. E eu queria aproveitar, já que esse vídeo está saindo em abril, para desejar um bom mês da conscientização do autismo, que a gente consiga fazer várias pautas a alcançarem. Em maio agora tem aniversário do podcast, eu peço para vocês acompanharem que a gente está lançando episódios. E algum dia, futuramente, eu volto aqui para poder falar sobre algum outro assunto. Tem vários assuntos sobre autismo que eu ainda quero abordar. Está um pouco difícil porque eu estou no processo de escrita da minha dissertação de mestrado. Então, eu estou querendo completar esse capítulo da vida para poder voltar com força total. E quando isso estiver concluído, vocês podem ter certeza que eu tenho muitas coisas, inclusive de temas relacionados ao meu primeiro livro, que é a Neurodiversidade, que muita gente ainda está procurando. Se você quiser saber o que a gente está produzindo, confere, então, o Introvertendo no Facebook, no Twitter e no Instagram, todos com o nick, arroba Introvertendo. Temos o nosso site, introvertendo.com.br. E eu, especificamente, Thiago Abreu, tenho um Twitter, que é arroba o Thiago Abreu, link também na descrição, para você acompanhar o que eu falo sobre autismo ou o que eu apareço em outros espaços, certo? O Introvertendo volta em breve, com algum vídeo quando a gente conseguir ter tempo para produzir. E até mais! O Introvertendo.com.br O Introvertendo.com.br